Para começar, vereador Domingos, aprovação não é eleição. O senhor já teve entrevista em Uruguayana, tinha 84% de aprovação. Não quer dizer que a aprovação faça os votos. Só que hoje a realidade é esta. O Eloy tem 78% de aprovação na sua administração. Não quer dizer que ele vai fazer 68%. Eu não falei aqui que ele vai fazer 80%. Eu falei que no UPA, 80% das pessoas que saem lá, saem contentes com o atendimento. Então, aí, o senhor mudou, né, vereador, o que eu falei. Mas a verdade é uma só. Nós não temos medo de coligação. Queremos a coligação. Até para proporcionar uma eleição um pouco mais parelha. Porque se não, porque se não, não tem graça. Não tem graça. Tem que vir uma proposta do outro lado para as pessoas fazerem uma comparação. Só que a proposta do PMDB e o PP é muito antiga. Já passaram quantos anos por aí administrando a carinha e não mudaram. Agora, é bom ter esse uno. Os dois poucos que fizeram para decidir um pouco mais, vereador. Porque foi muito pouco que fizeram para o vagarim. Agora, o vereador gemia falar em impostos. Certo? Se o governo da oposição ganhar, vai tirar os impostos devagarinho. Certo, vai fazer uma mágica para administrar, pagar funcionário, pagar remédio, pagar saúde. Isso aí não existe. Isso, para mim, é demagogia. Impostos sempre houve e sempre vai haver em bancaria no Brasil e no mundo. Ainda que o Brasil não é um dos países que tem impostos mais caros. Na Europa é muito mais caro do que no Brasil. Então, na verdade, que muitas vezes, aqui em bancaria, há muitos anos, porque eu já estou há muitos anos aqui, PMDB e PP sempre mandaram bancaria. E sempre queimaram as lideranças que tivessem a possibilidade de crescer, mas desdoraram. E hoje, estão tão fracos, tão fracos, que eram os partidos que brigavam, que não podiam se enxergar. Por que estão se unindo? Se o Eloy está mal. Se o Eloy está mal, não precisa se unir. Vão sozinhos, mas podem se unir e vão perder a eleição. Então, o resultado é o dia 7 de outubro, vão perder, e perder disparado. Eu queria ver a mágica do PMDB e PP, tirar os impostos. Agora, falarem o dinheiro mal gasto, aqui também tem gente que gasta mal o dinheiro. E muito mal. Eu posso dizer aqui, que em quatro mandatos, cinco mandatos, como presidente da Câmara, que faz um desafio. Que tenho certeza que fiz uma economia, não vou dizer que fosse a maior, mas fica entre as maiores da economia e o poder legislativo, quando a administrei essa casa. está aqui, está aí, tudo arquivado nos processos das administrações dessa casa. Então, quanto a gastar mal o dinheiro, isso eu fico muito tranquilo, porque tenho certeza que nunca gastei o dinheiro público mal. Eu nunca gastei. Sempre fiscalizei, sempre procurei economizar. No dia de hoje, até nós vamos tratar, porque eu, neste ano, nem estou usando o celular do presidente. E vamos tratar desse assunto, logo mais, vereadores, para terminar um telefone aqui e presente. Cada um usa o seu. Paga do seu bolso. Eu não estou usando. Desde o dia 1º de janeiro que eu assumi aqui, não estou usando. Então, quero conversar com os vereadores, porque eu quero ouvi-los e quero que a maioria tenha sua opinião a respeito do telefone do presidente para extingui-lo. Porque eu já não estou usando e os próximos presidentes que não usam. Então, aqui fui eu que fiz uma resolução e votado por essa casa, só para concluir, se eu quero dizer, dos controles com gás de telefone, em 2002, 2004, a presidente da Assembleia, de lá, que é do meu partido, também fez essa resolução em 2004, na Assembleia Legislativa, que copiou da nossa casa. Então, algumas coisas de bom, nós fizemos aqui para o povo que vai feliz. Também deixo a transparência.